The Joy of Creation, tá mano, votado por vocês e vamos ver qual que vai ser a laia dessa aqui, tá em demo, tá? Então vamos que vamos. Oh, me atraiu o menu, hein? É a Blaze mesmo. Blaze que nada mais é do que os sites de jogos que a gente costuma jogar sempre no início de cada vídeo. Mas vale a pena lembrar, é um site só pra maiores de 18 anos. Então se você tem menos que 18 anos, pô, dá uma checada aí no seu grau porque você não tá vendo nem ouvindo direito. Mas você já tem mais que 18 anos. Ah, Blaze, a terra do Crash, Double, Miles, Crash 2, Dice, Limbo, Tower, Slide, Plinko, Coin Flip. E pra começar hoje, vamos dele, nosso queridíssimo Crash. Reguina, você trocou de roupa? É que eu me arrumei pro jogo. Mas ó, o bagulho é o seguinte, o Crash, vocês já sabem, é uma linha vermelha que sobe, 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 sobe. E quanto mais sobe, mais você ganha. Por exemplo, se você lançou milzão aqui e tá esperando até agora, você pode ganhar ali 80 mil e pô, bagulho é louco. Só que se você esperar demais e aparecer uma tela vermelha escrito Crash, tipo essa, quer dizer que você perdeu tudo que você lançou. Mas como assim tudo? Qual que é o lance aqui? Então eu sempre lembro a vocês, é um jogo pra se jogar com responsabilidade. O que isso quer dizer? Joga com consciência, joga apenas o que você consegue jogar. Não crie um problema pra si mesmo com isso. É entretenimento, entendeu? Você vai lá e se divertindo e só. Então ó, pra começar hoje eu vou lançar o que? Eu vou lançar aqui o auto-retirar em 3 e vou lançar aqui uns 1500 pra começar bem hoje. Daí o que acontece? Quando a linha vermelha chegar no 3 em ponto, ele já dá aquele vazare e a gente já ganha ali o triplo de 1500. Imagina se der Crash antes. Se der Crash antes, paciência, né? O jogo é assim, é pra você se divertir. E é isso que eu sempre falo, né? É, é, é... Eu acho que é a Vibe. Não vou cortar não. Não vou cortar não. Aqui tá o golinho, ó. Hum... Olha aí como a vida cobra, né? Cês viram? Cês viram? Não foi minha culpa. Tá bom, Guinness. Como é que eu faço pra entrar nisso aí? É muito simples. Cria sua conta na Blaze. Clica ali em cima em depositar. E clicando em depositar, cara... Olha, você tem várias opções pra fazer o Pix. E não esquece. Se esse for o seu primeiro depósito, utiliza o código aqui embaixo, Guinness. Você pode ganhar até mil reais de créditos esse pra brincar na Blaze. E pra finalizar hoje com chave de ouro, nosso queridíssimo, Guinness. E o Guinness... Olha, vou te contar um negócio. Vou te contar um negócio. Vamos fazer dois milzinho aqui, ok? E o que que é o Guinness, né? Achou diamante, felicidade. Achou bomba, tristeza. Ok? Tristeza por quê? Porque você vai perder tudo que você lançou se você achar uma bomba. Então toma cuidado. Pra começar bem, vamos fazer o seguinte. Vamos clicar aqui. Vou fazer um quadradinho aqui no início. Tá? Olha o quadradinho. Olha o quadradinho. Ok. Fizemos aqui um quadradinho bacana. Só que agora o que eu vou fazer? Vamos continuar aqui embaixo. Tá? Eu acho legal. Clicando aqui, talvez. Ok. Temos seis mil. Seis mil já é o triplo de dois mil. Né? Seis mil, trezentos. Seis mil e pouquinho. Então aqui a gente já pode atirar. Vamos ver se vai ter alguma bomba aqui perto. Vamos ver se eu contornei alguma coisa. Oh! Ai, ai. Fica longe de mim. E não esquece. Se eu utilizo o meu código Guinness aqui embaixo, você pode ganhar até mil reais. Criatos esses pra brincar na... Eita. Contemplate. Surge. Tem português? Eu não cheguei a olhar. Tem? Não cheguei a dar essa olhadinha, não. Não? Não? Que povo vagabundo. I need to know more. I need to know more. Eu preciso saber mais. Eu gosto de observar as coisas. A strange video. Lack in description. Ele não consegue descrever o que ele está vendo. Contempla, então. Insuficiente. Observe. Dots against the voids. Alguns pontos... No vazio. O mundo se vira contra mim. Para mim. Contemplate. Contempla o mundo, né? Quem me colocou aqui? Quem me colocou aqui? Observar. A path. A destination. Um caminho. Um destino. Contempla o caminho. Are you at the edge? Edge é ponta? Você está na ponta? É isso? Path. There is a destination. Se eu não estivesse em live, eu teria caído nessa, tá? Se eu não estivesse em live, talvez eu acreditasse. O que? É, para mim não é muito boa essa não. Esse dialogue. Algo está errado. Tá, essa aqui é a terceira. Tava carregando o level, por isso lagou ou não? Ou vou precisar fazer alguma alteração? Tá. Tá, eu fiquei sabendo. Eu assisti o Igor Dão jogando. Tá. Deixa eu fazer os mudanças. O Igor Dão jogando tem algumas coisas novas a se fazer aqui, né? O jogo deu uma mudada. Tá, eu posso correr ou não está fazendo diferença? Acho que não faz diferença, né? Tá. Qual que é a ideia? Ah, o jogo já começou? Ativar DLSS? O que é DLSS? Não faço zero o que você está falando. Caralho é DLSS. Ah, anti-aliasing. Entendi, entendi. Thank you. Tá, o jogo já começou, mas eu não consigo usar o PC. Espera. Essa fase não era eu mexendo no PC e vendo onde estavam os bichos? Eu não consigo mexer. Tá. 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 Tenho minhas dúvidas momentâneas. Aham. Deve ser porque está sem energia. E onde eu arrumo energia? Deixa eu ver. Aqui tem um fusível. Onde eu voltaria a energia desse local? Truth of our religion. Não quero, na verdade, só religião, não. Então, aquele disjuntor, se eu não me engano, ele é pra... É, é isso, né? É isso que eu ia falar. Não, a energia está bem. Será que ele está me ensinando a... A isso? Agora eu tenho energia na lanterna. É isso que o jogo está me ensinando? Talvez. Ou ensinando eu já estou... Ah, olha aqui. Agora sim que começa o game. Tá, eu não posso olhar para o bone. Como que vai funcionar? O jogo tem algumas mudanças. Então, eu vou testando as mudancinhas aqui. Se eu olhar para o bone, eu estou... Esse é o bone. Tá, eu acho que aquilo é o bone. Tá, porque o bone, ele ficava sempre mais à espreita da câmera, né? Você não pode olhar diretamente para ele. Olha, ele está ali. Eu acho que você não pode olhar para o rosto. É o Fred? Deixa eu ver. É o Fred, tá. O Fred, eu sou obrigado a olhar para ele. Ele estava na direita. Era isso, né? Tinha uma contagem de mais ou menos uns 10. Tá. Ok. Ok, vamos brincar. Aqui nada. Aqui nada. Eu vi alguma coisa ali, velho. Beijo, mãe. Eu vi alguma coisa ali. Vou com muita calminha porque eu não sei, né? Onde vão aparecer eles. O que você está pegando aqui? Tá, pera. Fred, à esquerda. Tem algo aqui. Tá, dá para saber quando tem bicho por causa da câmera. Ela fica meio bunda. Ou não? Eu estou maluco. Tá, porque a câmera está pior? Tá, tem algo errado. Pera. O que está acontecendo? Eu vou tentar não ler o chat por enquanto. Eu não quero muito spoiler, não. Tem algo dando errado. Talvez aqui? O que é isso? Mas eu ainda consigo acessar. Não consigo entrar numa kitscine. Criador. Eu tenho construído esse cenário apenas para você. Eu acredito. Eu acredito que você chamaria isso de um jogo. Perdi. As regras devem parecer familiares a você. Para vencer, ache o urso e segue ele. Faça isso até o relógio completar a rotação completa. Uma hora. Não deixe a luz ir embora. Não deixe a luz desligar. Eu estarei te assistindo. Eu estarei te assistindo. O que? Isso é... Isso é tudo? Espera, eu perdi ou isso foi um tutorial? Né? Porque eu não vi nenhum bicho a não ser o Fred, mano. Eu acho que foi um tutorial. O que aconteceu? Eu estava... Ok. Vambora. Tá, eu já tenho minha lanterna. Preciso carregar minha lanterna de primeira? Não. Tá, então eu começo com a lanterna boa. Vambora. Interessante. Vamos aos games. O problema é que eu não sei como é o Bonnie ainda. Eu preciso... Não sei a quem. Não sei o Fred. O Fred está na esquerda. Direita. Direita. Cara, esquerda da câmera. Direita da visão. É só para dar um dedinho aquilo ali? Estou preferindo olhar para o chão por causa do Bonnie. Será que se eu olhar só uma pontinha do Bonnie eu me fogo? Não é possível. Tá, teve um... Quem é você? Vou ver. Quem é você? Parece o Fred. Não destruiu minha câmera? Não parecia. O Bonnie. Tá. Falou que eu não poderia deixar a minha energia ir para o caralho. Como que é a energia? Tá ótimo. Tá. Minha lanterna aguenta mais um clique. No próximo clique eu já tenho que ficar ligeiro. Ok. A luz começou a piscar. Pera. 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 Se a luz está piscante... Não dá para aqui estar tendo algum problema? A do meio está ruim, né? O fusível do meio parece que está mediano. É isso? Calma. Não dá para aqui. É isso que vai acabar eu no caminho. Ué Não era pra ter trocado? A luz começou a piscar Você tocou... Ah, aquele é câmera Pera, o de baixo não é só pra carregar a lanterna? Ele é pra carregar a luz também? Ah, eu achei que o de baixo era só pra lanterna